Os enfermeiros da rede de saúde de Aracaju entraram em greve. Eles reclamam dos constantes atrasos no pagamento da folha e reivindicam reajuste salarial. Faixas foram colocadas em frente à prefeitura de Aracaju, onde os enfermeiros concursados pelo município realizaram um protesto. É o serviço que não está funcionando e é o salário da gente que não recebemos. Os profissionais da área da saúde começaram nesta segunda-feira uma paralisação por tempo indeterminado. Esta é a segunda greve apenas deste ano. A única coisa que eu tenho para vender é minha força de trabalho, porque eu preciso pagar minhas contas. E hoje chego as contas da minha casa e eu tenho que chegar, chamar os credores, é quem eu devo para negociar. O sindicato da categoria alega que desde agosto do ano passado ocorre atraso no pagamento da folha. Além disso, os enfermeiros concursados cobram reajuste salarial. Desde agosto nós temos reiteradamente, além da questão dos atrasos salariais, também outros direitos que não têm sido dados aos trabalhadores, como a de direito, como a questão de titulação. Num momento como esse, em que não há o pagamento em dia, também temos o avanço por carreira, por tempo de serviço, também não vem sendo dado aos profissionais. Isso está gerando uma insatisfação muito grande. No próximo dia 10, os enfermeiros devem fazer uma assembleia geral. Até o dia 6 de maio, se a prefeitura não sinalizar com negociação para com os sindicatos da saúde, 10 de maio nós teremos uma assembleia para greve geral. Hoje os enfermeiros estão em greve, a partir de hoje eles estão em greve, por conta do atraso salarial. Mas a partir de 10 de maio poderá ser uma greve geral por conta do reajuste. A assessoria de comunicação da Secretaria do Planejamento, Orçamento e Gestão de Aracaju informou que desde a semana passada estão sendo feitas reuniões com a categoria para resolver o problema. A assessoria informou ainda que diante da crise financeira, o prazo de fechar a folha de pagamento é até o dia 12 de cada mês.